Olá, meus queridos! Estamos aqui nos estúdios da CDK Brasil, a TV do Futuro. Estou recebendo aqui, ó, Iaô Pedrinho de Ogum, militante, maravilhoso e advogada, fantástica, empresária e amada chuva da CDK Brasil, viu, bebê? Doutora Helena. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem! Tudo de jogo do CDK Brasil, bebê!